Esta sombra não diz muita coisa, mas esses pés escondem uma bela história, que começa bem cedo em Olinda. No bairro de Águas Compridas, Nivaldo arruma uma bolsa de cada vez. É o primeiro passo da manhã. Entre as quatro horas eu estou de pé, com desafazer da casa, que eu moro com minha mãe, né? E pegar o caminho para chegar ao campo, para começar a trabalhar com toda a criançada. Para pegar o caminho, pernas firmes e na bagagem, 30 anos dedicados ao esporte. Eu comecei com 20 meninos, hoje eu tenho quase 90, né? E estou lá fazendo trabalho direitinho, gosto, que eu nasci dentro de futebol. Mas para Nivaldo chegar à escolinha, onde ganhou estes troféus, não é tão simples assim. Caminhar é preciso, próximo ao trânsito, ônibus, bicicletas e também carros. Uma rotina de segunda a sexta-feira. Haja fôlego, quase 5 quilômetros de percurso. Uma hora e meia e Nivaldo, enfim, chega no campo da Minerva. A garotada já está pronta e preparada para o trabalho começar. Nivaldo procura estar perto de tudo, seja no posicionamento e na batida da bola. Ele dá atenção, ele reclama se a gente estiver na posição errada, para a gente se ajeitar. Ele parece treinador, o treinador da Salação Brasileira. É o Dunga? É. Os milhares passos dentro e fora do campo têm o objetivo de chegar mais longe, formar cidadãos na caminhada da vida. Nivaldo, o senhor é um colega de coração, tem sido um bom colega, que tem nos ajudado muito nessa batalha grande, nessas temporadas de jogo. Que Deus te acompanhe em todos os jogos que o senhor for. Que Deus te acompanhe em todos os jogos que o senhor for.